Atenção, mulheres! Chegou a hora de descer do salto e colocar seu tênis mais confortável! Caminhada do Batom no Parque do Sabiá, dia 25, das 8h ao meio-dia. Um super evento preparado pra vocês! Vai ter massagem, aula de yoga, fit dance, alongamento e camisetas para as primeiras inscritas. Faça já sua inscrição para a Caminhada do Batom. Realização Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem! Atenção!